O Keleton, acredito que não volta, inclusive eu busquei informações hoje pela manhã. Acho muito difícil voltar. Até eu vou trazer, já atualizando a situação do Keleton para o torcedor. A situação do Keleton é a seguinte, eu conversei inclusive com um jornalista que é setorista lá do Volta Redonda, que também tem informações. Há um interesse muito grande do Volta Redonda comprar o Keleton. E no contrato, e aí eu já busquei informações com pessoas ligadas ao atleta. No contrato do Keleton, e como acontece em basicamente 100% dos contratos de empréstimo, tem a cláusula para que o Volta Redonda tenha a opção de compra. Ou seja, acabou o contrato de empréstimo, o Asa vai perguntar, e aí, vai querer comprar ou não? O Volta Redonda, segundo eu busquei informações lá de Volta Redonda, o Rogério Corrêa gostou do Keleton desde o primeiro treino. Treinou a primeira vez, ele já testou o Keleton no time titular. Isso segundo informações de lá, de jornalistas que cobrem o Volta Redonda. E aí vem todo o contexto histórico do Keleton que ficou marcado na história do próprio Volta Redonda. Foi ele que marcou o gol do acesso. Então, além do desempenho do dia a dia, do Rogério Corrêa gostar do Keleton, ele fez o gol do acesso. Então, isso pesa muito para que o Volta Redonda tente comprá-lo do Asa. E há esse interesse muito grande. Segundo o que eu pude apurar de lá, de Volta Redonda, é que as tratativas vão começar de forma mais concreta após a final do Brasileirão da Série C. E aí, sobre valores. Eu fiquei, inclusive, como diz Eduardo Cardeal, estupefato. Quando eu soube qual era o valor do salário. Segundo informações, é de 3 mil a 5 mil reais. Está no contrário. O salário dele aqui? Aqui. E aí a multa, ela é multiplicada. Eu vou colocar os 5 mil. Multiplicada por 200. Ou seja, 1 milhão de reais. 1 milhão de reais é a multa do Keleton para sair do Asa. Se o Volta Redonda chegar com 1 milhão aqui e pagar na mão, ele vai embora. Aliás, ele não vai embora, já fica. E ainda tem essa possibilidade também de negociar, pagar 1 milhão e não pagar toda uma vez. É, existe também a possibilidade de não pagar integral. Você quer ver o Volta Redonda não discutir duas vezes em comprar o Keleton? Ele faça o gol do título? É. Mas não precisa nem fazer o gol do título. Joga bem a decisão. Joga bem a final. Já fez o da classificação. E participar diretamente. E participar diretamente. Porque o que eu busquei de informação hoje foi justamente isso. Eu não quis saber como é que foi o dia do Keleton quando fez o gol. Eu queria saber o dia a dia dele. Para saber como é que ele está nos treinos. Para saber como é a relação dele com o técnico Rogério Corrêa. E as informações foram as melhores possíveis. No treino evoluiu muito. Principalmente a parte da finalização. Tanto é que o gol foi muito bonito. O gol que ele faz. Ele faz a jogada característica dele. Que foi cortar para dentro. E na finalização ele em vez de chutar. Como chutava aqui para cima. E bateu do canhoto. É. Como ele chutava muitas vezes para cima. Porque não ajeitava o corpo até para fazer a finalização. Ele ajeita o corpo. Olha para o goleiro e tira do goleiro. Foi um golaço. Então as informações sobre o Keleton são essas. Eu acredito que não volta. E até com o trocadilho. O Volta Redonda deve efetuar o pagamento após o Brasileirão da Série C. E aí o Keleton fica no Volta Redonda. Outro centro para disputar Campeonato Carioca. Para disputar Série B. Não vi ainda se o Volta Redonda está na Copa do Brasil. Vou até pesquisar. Mas acredito que esteja. Porque foi bem no Campeonato Carioca mais uma vez. Então a vitrine asa mais uma vez. Ela mostra que se o jogador for bem aqui. com a camisa do clube tiver possibilidades. Ele consegue fazer um bom trabalho também. Em outros clubes. Não só fazer um bom trabalho André. Mas a equipe do Asa também ganhar dinheiro em cima do jogador. É com certeza. E vai ganhar. Até para também esclarecer. Deixar tudo transparente para o torcedor. Quando eu falo que o Volta Redonda. Ou qualquer clube que seja. Que tenha interesse em algum atleta do Asa. Que tenha um contrato. Quando eu falo pagar a multa. Não é na mão do atleta. É para o clube. O Asa está resguardado. O Asa vai ganhar dinheiro com o Keleto. O contrato dele vai até o fim de 2026. Foi renovado esse ano. Após aquelas apresentações. Que ele fez muito boas aqui pelo Asa. Até 2026. Então a multa é essa. Gira em torno de um milhão de reais. Se o Volta Redonda pagar. Leva. Se não pagar. Ele continua no Asa para o ano de 2025. Mas eu acredito que pelas informações que eu obtive. Que o Keleto dificilmente volta para o Asa. E eu torço muito. Para que ele consiga fazer mais um bom trabalho no Volta Redonda. E jogue uma Série B. Porque para ele seria individualmente. Para a sua carreira excepcional. É um menino ainda. Se não me engano. Completou 24. Esse ano. É de 2000. Ele é 24 anos. Então. Que ele consiga ser ainda melhor do que ele vem sendo. E certamente ele vai evoluir.